Muito bem, lição de número 15. Na lição de número 15 vamos tocar novamente os dedos 1, 2 e 3, só que agora com apenas figuras de um templo. Então, para isso, nós vamos executar essa peça em várias regiões do arco. Primeiramente, nós vamos tocar do extremo do talão até o meio, depois nós vamos tocar do meio do arco, apenas na região central, e depois do meio para a ponta do arco. Ficando dessa maneira na primeira etapa. Ficando dessa maneira na região central, e depois do meio do arco. Ficando dessa maneira na região central, e depois do meio do arco. Vale lembrar que cada vez que você pressiona um dedo, mantém ele sempre apertado na corda, para poder colocar o próximo dedo. Assim sucessivamente. Apertou o dedo 1, deixo ele preso para o dedo 2, deixo o dedo 2 preso para tocar o dedo 3. Depois vamos tocar do meio do arco até a ponta. Apertou o dedo 2, deixo ele preso para o dedo 2, deixo ele preso para o dedo 2, deixo ele preso para o dedo 2. Fazendo dessas três formas, com certeza você estará com um equilíbrio sonoro muito bacana com o arco aqui. Não podemos esquecer que o seu dedo tem que estar sempre redondinho e em cima da corda, não podendo ficar aberto a sua mão aqui para tocar as notas, tem que estar os dedos todos em cima da corda lá. E o seu punho deve estar retinho e confortável. A cabeça tem que segurar o peso do instrumento musical para não precisar ficar apoiando com o dedão aqui. E esses são os conceitos da peça número 15. Nos vemos na próxima aula. Tchau. Tchau.